Deixei tudo aberto pro depois Fechei tudo certo pra nós dois E nada, é, nada É, 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 nada Pra afastar a ideia que me dá Ei, viver sem medo do depois Medo do que amanhã traz pra nós dois Viver, parece um acisar Libertar, emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar E emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar É, nada É, 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 nada Pra afastar a ideia que me dá Ei, viver sem medo do depois Medo do que amanhã traz pra nós dois Viver, parece um acisar Libertar, emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar É, 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 é Ei, viver sem medo do depois Medo do que amanhã traz pra nós dois Viver, parece um acisar Libertar, emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar E emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar E emancipar a mente Liberdade a dois é o prelúdio do gostar Obrigado!